Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo que outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz de quarto, parede, do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz de quarto, parede, do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo que outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz de quarto, parede, do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz de quarto, parede, do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando Odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu, te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando Odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu, te amo por segundo Por segundo Eu vou falar que não quero